Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com o húbios, os nardos, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens. Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. Bem amigos, tendo como referência o relato anterior da cidade de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, após eu postar o mesmo, recebi um comentário de um novo relato da cidade, o que mostra a força do canal fascinados por lobisomens, assim como já aconteceu várias vezes, de uma pessoa relatar e aparecer outras pessoas relatando outros relatos das mesmas cidades. Um relato puxa o outro, e hoje eu vou apresentar um novo relato da cidade de Saquarema, que após o inscrito me relatar os comentários, me relatou também em áudio. O relato anterior ocorreu no ano de 2019 e esse outro em 1992. Confiram o relato. Então meu amigo, vou falar o relato aqui para você como foi que aconteceu. Foi em 1992, isso eu tinha 15 anos, um amigo meu chamado Bernardo, que ele faleceu esse ano, ele chegou na porta da minha casa lá em Saquarema, no bairro do Gravatá, era a casa de praia da gente. A gente é amigo desde pequenininho, que a gente conhece desde pequenininho, amigo de 30 a quase 40 anos, aí ele deve ter 13, 14 anos, ele chegou chorando, querendo dormir lá na porta da minha casa, na rua João Vasconcelos, aí a gente era implicante, a gente brincava, mas um sacaneava o outro, ele era medroso, o Bernardo, e tinha um outro amigo que é a casa do lado, o Glaucus, que hoje ele é repórter, o Bernardo era segurança particular, lá, coisa de segurança, entendeu, antes dele falecer. Aí, a gente começou a perturbar ele, não, não vai dormir aqui na porta da casa não, ele falou, começou a chorar, falou que viu um cachorro gigante andando, e ele era medroso, aí a gente, não, o cachorro vai te pegar, o cachorro vai te falar, só que o cachorro andou em pé, aí ele falou, ah, é que era lobisomem, começou a falar que era lobisomem, lobisomem, a gente começou a sacanear ele, ah, lobisomem não existe, lobisomem não existe, começamos a perturbar o cara, ele chorando, pedindo, pelo amor de Deus, desesperado, para dormir lá na porta, dormir na nossa casa, ele, não, não vai dormir aqui não, ele era meio chato quando era moleque, era um nosso amigaço, entendeu, só que, pô, coisa de moleque, né, aí, não, não vai dormir não, não vai dormir não, Bernardo, não vai dormir não, aí o Glaucus não vai dormir não, não vai dormir não, aí passou uns 30 minutos, 40 minutos, a gente fala perturbando ele que não ia dormir, e falou, vamos levar ele lá na sua casa, ele morava na rua da Lagoa, na rua de trás, e tinha uma cerca, antigamente um campo de futebol que era do Vavá, campeão do mundo, que jogou com o Pelé, com o Tostão, jogou com o Garrincha, e o campão era um monteamento lá na minha casa, era grandão, a cerca eu dividia a minha casa, e uma casa atrás dos caseiros dele, né, que até desconfio que, que é o, 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 o abisódio, um dos, um beijo, aí o que acontece, a gente foi levar ele lá pelo meio do mato, assim, ó, do lado da minha casa na cerca, era uma escuridão de restinga, né, lugar de praia lá, essa quadra é meu lugar de praia, e quando a gente chegou no meio do campo, numa escuridão, caramba, a gente já tava quase chegando na rua da Lagoa, só dava pra enxergar as lâmpadas da rua da Lagoa e da outra rua, que corta o quarteirão que era grandão, né, cara, quando a gente tava chegando lá no final, o bicho deu aquele berros monstruoso, mas, mamão, que eu não esqueço até hoje o barulho, parecia um alien, só que o barulho era meio agudo de alien, assim, e um rugido, mistura de rugido de leão, com dor e ódio ao mesmo tempo, mas altura, descomunal, impossível de uma pessoa fazer aquilo, um megafone, impossível, eu trabalho com sonso de dia hoje em dia, então eu sei o que é aquilo ali, é uma coisa totalmente sobrenatural, e a força que aquilo ali deve ser descomunal, e em segundos eu falei, corre, corre, gritei, corre, eles correm, corremos pra volta pra nossa rua, a gente ficou o maior tempão lá, né, esperando, assim, tipo, como que a gente vai fazer pra levar ele em casa se essa parada tá lá e é verdade mesmo, né, aí a gente tentou pelo muro das casas, porque a casa dele é tipo um quarteirão, né, então uma casa pra frente e outra, com a outra casa saindo pra frente da Rua da Lagoa, aí a gente tentou pela casa do Glauquinho lá, no outro amigo da gente, e pelo muro do pescador, que sai nas costas da casa do Bernardo, só que na casa dele tinha uma garagem de muro de telegamento grandona, e ele já era pesado, não tinha como ele pular, que ia quebrar e se cortar todo, aí a gente não conseguiu passar, e quando a gente chegou lá no telhado, a gente escutou o berro dele ainda lá na Rua da Lagoa, o berro do lobisomem, cara, era descomunal, aí ele depois parou e deu um zuivo também, que aí gelava até a alma, porque o uivo muito alto, mas é aquele uivo grosso mesmo, que impossível, eu conheço cachorro, é diferente, é muito diferente a parada, você sente que é sobrenatural, que não é uma coisa assim normal, eu não sei, é maligno, entendeu, não é coisa do bem não, irmão, na boa. O que aconteceu? Ficou naquelas mais uns 30, 40 minutos de leva, não leva, tenta, não tenta, vamos voltar lá, não, não vamos voltar, não tinha como voltar a pé de novo, porque não tinha como encarar aquilo ali. Aí eu vi que era verdade, né? Cara, tudo caiu por terra ali pra mim, porque eu já conhecia várias histórias de lobisomem de lá, e eu sempre debochava, tinha uma senhora do Rio de Janeiro, onde ela era a Dona Carlota, ela era passadeira, ela morava lá na Chatuba, e ela passava a roupa na minha casa, né? Ela era de Minas, ela falava que o lobisomem cercou a casa dela em Minas quando ela era pequena, ela viu ele pelas frechas, e eu ria, eu debochava dela disso daí, né? Isso foi em 83, 84, 85, ela passava a roupa lá em casa, e essa parada só aconteceu em 92, e eu debochava, eu ria de todo mundo na história de lobisomem e saquadão, eu debochava. Cara, na hora que eu vi que aquilo era verdade, eu acho que ele tava destransformando, porque foi lá nos pés de Tabu da Lagoa, quando eu consegui dar o olhar assim, ele era mais escuro que o escuro, assim, e vi aqueles dois bolotão de olho amarelo, não tem? Que nem o Pastor Belga. O Pastor Belga, quando a luz reflete no olho, fica amarelo. Era dois olhos amarelos, e ele era preto, alto, grandão, tipo o Anubis, aquele rei, aquele deus lá egípcio, assim, grandão, só que era mais peludo, entendeu? E era alto, porque os pés de Tabu eram altos, e ele era mais alto que os pés de Tabu. Ia ter um pra lá de 1,80m, porque é bem alto, eu sou baixinho e devo ter 1,60m e pouco. Aí, cara, ficou naquela de volta lá, não volta aí, tivemos que chamar o tio Beto, o pai do Glauquinho, pegou uma arma, pegou o carro, a gente deu a volta lá pelo outro quartelão, lá pela frente lá, ó, pela igrejinha, viemos andando pela rua de cima, viemos pela rua da Lagoa pra deixar o Bernardo, cara, o cara entrou igual uma flecha dentro de casa. Correu muito, aí depois a gente deu a volta lá por trás, cara, que era o campo do gravataque, a maior escuridão naquela época, então, hoje é escuro e naquela época, então, que era tudo só mato. A gente ficou procurando ele, procurando, assim, pra ver se achava pra, sei lá, pra ver, né? Aí, pô, ainda ficamos com fama de mentiroso, de criança, esses moleques tão inventando muito, que não sei o quê, mas era verdade, era verdade, aí que aconteceu, ele foi pra estada do geral, que é a roça que tem em Saquaremba nessa direção, ele deve ter ido pra lá, ou ele se entocou lá pelas rexingas da Lagoa ou pelo campo do gravataque, mas eu tenho desconfiança que seja uma pessoa aí, mas que eu não posso falar, depois eu vou te mandar umas fotos dela, pra ver se você confirma aí. E foi assim o relato, entendeu? E impossível ser armação por causa do barulho, a altura do barulho, a altura dos berros que ele dava. Cara, eu lembro como se fosse hoje o barulho, eu concentro na mente aqui, ó, cara, completamente sobrenatural. E pelo que eu estudei, pelo jeito que eu vi o tamanho disso aqui, eu era um crígno, cara. E ele era muito, tipo, revoltado, não tem? Com ódio, o dor e ódio pelo berro que ele dava, uma parada, pô, descomunal. Esse meu amigo que ele faleceu, o Bernardo, ele era segurança, então ele era caque, ele tinha duas armas. A gente estava planejando, cara, de se procurar esse lobisomem, depois cada um com uma arma pra pegar ele, assim, pelo menos pra filmar, e a gente conversava direto disso, até um grupo de lobisomem de Saquarema sobre isso daí, entendeu? Aí eu vim estudando no seu canal várias vezes, vários relatos, vários relatos parecidos, né? Que a pessoa nunca acreditava na hora que cai e bate de frente, e outra coisa, eu agradeço a Deus, pra não ter batido de frente com ele, porque ele já tava lá na Rua da Lagoa, tava um pouco longe, deu uma espação pra gente correr legal. Ele nem correu atrás, nem nada, porque se imagina se a gente estava voltando lá da vila de noite, carnaval bebaço, assim, cansado, tudo, tipo, bate de frente com esse monstro, entendeu? Com uma fera dessa aí, ele ia deslacerar a gente, ele já deve ter matado a gente lá, não é possível, não é possível. Eu percebi também, quando a gente tava andando, a gente tava conversando baixo, aí a gente tava meio que zoando ele assim, na hora que a gente chegou perto, que eu acho que ele deve ter farejado a gente, pelo farejado, porque ele tem um sensor, né, cara, como é lobo, então ele se farejou ou escutou a gente, aí ele deu berrão, eu senti que aquele berro foi de ódio e coisa assim, mas tipo uma advertência, né? Tipo, sai daqui, tipo assim, aquele, pelo, as ondas sonoras, você percebe que aquilo foi incomodou ele, não tem? Tipo, cara, a gente correu muito, eu gritei, foi muito rápido, corre, corre, corre! Deu pra ver de onde ele tava, porque ele mandou outro berro, eu correndo, eu olhei pra trás e vi ele mexendo nos pés de tabu. Zael, eu sou tão impressionado com essa parada, eu tenho tanto medo de lobisomem. Eu moro aqui no Espírito Santo, né? E o Sacoarema é no Rio. Eu já moro até uns 27 anos, assim, ó, eu vim pra cá em 97, pra 98. Aqui eu nunca vi nada, porque a cidade tem Vila Velha, assim, nunca, só vi relato, alguns relatos de Vila Velha, aqui do seu canal. Um relato da Serra, daquela mulher lá, o Ivano, que eu achei muito interessante. Um relato lá de Tapemerim, do policial, eu achei muito parecido, assim. Só que eu nunca vi nada aqui, parecido aqui. Mas lá em Saquarema, lá é bem roça. Tem muito relato de extraterrestres, de jovem e de lobisomem. Vou procurar uma foto aqui do camarada, que eu acho que é. É, porque isso aconteceu num lugar que a casa que ele mora. E ele é de uma família bem pobre, que era caseiro. Ele tem uma porrada de irmãos. Ele é o segundo irmão, mas tem uns 10 a 15 irmãos. Tem irmão, irmã. E ele teve um problema quando era criança. Ele foi atropelado por um caminhão. E a família dele só andava de branco. Ficou uns 7 anos andando de branco. Fizeram promessa. Aí eu não sei, cara. Se eles fizeram algum pacto, alguma coisa para salvar ele. Entendeu? Eu vou te mandar as fotos dele aqui. Você que tem conhecimento, se você conseguir identificar se ele é ou não é. Vou ver se eu consigo uma foto dele aqui na internet. Eu vou procurar, vou te mandar. Eu não posso falar o nome. Porque o que acontece? Você não pode divulgar o nome dele. Porque ele mora lá até hoje. Eu vou lá passar férias. Final de ano de vez. E o que acontece? Pode contar para ele. Ele pode vir querer ser para cima de mim. Entendeu? E dar algum problema. Aí vê se ficou bom o relato. Qualquer coisa. Eu mando o outro assim. É simplificando. Não sei se você consegue editar aí. Não sei como é que é o esquema. Qualquer coisa você me fala aí. Valeu, meu amigo. Depois você me fala aí. Se você consegue saber se ele é um lobisomem mesmo. Entendeu? Tipo, eu tenho muita desconfiança. A galera toda tem desconfiança dele. Por causa de desde pequena a mãe dele prender ele em dia de lua cheia. Já vê a mãe dele correndo atrás dele. Com Cristo fixo na mão. No começo da lua cheia. Agora no verão de 2020. Entendeu? Então, tem tudo para ser ele. Aí teve o verão de 2019. Eu passei lá. Aí 2020 aí teve a pandemia assim que eu não fiquei mais. Aí ano passado eu passei uns tempos lá também. Só que esse ano não deu. Meu pai tá operado e não deu para ir para lá. Teve um dia que teve bastante uivo lá. Mas não era o mesmo lobisomem. Não era. Dessa época de 92. De 92 era apavorante. Esse outro lobisomem que apareceu lá. Uivava. Mas era o uivo berro. Era bem longo o uivo. Mas só que ele não berrava. Aquele era Davos Berro que, pelo amor de Deus, era parecido um alien. E lá tem muito cachorro na rua. Nas casas. Cachorro solto. Então, quando começa aquela bateção de cachorro na rua. Aquele esquema. Cachorro começa a chorar dentro de casa. Cachorro. Um monte de cachorro chorando dentro de casa. E os cachorros da rua. Aquela latição. Daqui a pouco. Aquele uivo. É lobisomem. Aí você não vê nada. Mas que tem troço, tem. Entendeu? E lá é um maior deserto de noite. Pô. É apavorante andar lá a pé de noite, irmão. Então, essa é a minha rua. Nesse começo aí. Até na minha casa. Que tá com um monte de casa do lado. Não tinha essas casas. Era tudo do campo do Luavá. Até chegar nessa minha casa. Nessa casa que eu tirei foto aí. Então, era cerca. Era enfarpado. Só tinha o muro da frente. O resto do lado aí. A traseira. Era tudo lá enfarpado. Era cheio de galinha. Cavalo. Uma porrada de bicho. Cavalo pra caramba que a gente tinha. Eu tinha cavalo. Meus amigos e cavalo. Então, era lotado de bicho dentro desse terreno aí. E era uma matagalzão. Foi ali que apareceu. E... Hoje em dia ainda é escuro pra caramba. A rua é asfaltada. Exatamente era de barro. E o lobisomem veio lá do campo de aviação. Então, ele passava por ali pra ir pra rua da Lagoa. Pra essa quebrada aí. Porque o quarteirão é muito grande. Você vê lá pra trás o campo do gravatar. O campo da aviação. E o mato da Lagoa. Os breves lá. Os mangues. Então, eles se intocavam ali, velho. Até hoje rola essa parada aí. Pra andar a pé de noite ali é complicado. Tchau. 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 Tchau.